Vamos falar sobre a taxação de investimentos no exterior? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, mais pessoal mesmo. Primeiro, você conseguir uma residência por domicílio, seria os documentos para viver em outro país. Residência fiscal para você pagar imposto em outro país ou ter isenções fiscais em outro país. Segundo a cidadania, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos imobiliários no exterior e por aí vai. Bom pessoal, como eu falava, já vinha falando, diferente de outros youtubers que não sabem o que estão falando, dizendo que isso nunca ia ser aprovado, que era coisa de tupiniquim. Não sabia nem o que eu estava falando, porque isso não é coisa de tupiniquim, tá pessoal? Agora a comissão do Senado está aqui, vou botar aqui para vocês. A comissão do Senado aprova projeto que taxa investimentos no exterior e fundos exclusivos. Texto segue para análise no plenário principal da casa. Proposta faz parte do pacote de medidas do governo para aumentar a arrecadação de 2024. Pessoal, isso não é coisa do PT, tá? O Bolsonaro ia ter que fazer isso também. Isso é pressão da OCDE para todos os países, principalmente as grandes economias, fazerem a mesma coisa, tá? Quem não sabia disso, tá? Não trabalha com isso, principalmente youtuber que só quer vender fundo de investimento, trust, na realidade as pessoas nem vendem trust, né? As pessoas vendem fundo de investimento em Porto Rico. Somente isso. Eles vivem disso. Então eles não sabem o que estão falando. Primeira coisa, pessoal, o Brasil é um país que coloca, como é que eu posso dizer, impõe taxação, que imposto é roubo, impõe taxação em cima dos seus residentes fiscais, os seus residentes, uma taxação mundial, tá? Mas somente em cima dos seus residentes, o que a maioria das economias grandes fazem, tá? Isso a gente está falando de Canadá, México, toda a Europa, Alemanha, Espanha, Portugal, França, Reino Unido, põe Austrália, põe aí a maioria das grandes economias fazem isso, tá? Taxação mundial em cima dos seus residentes, tá? Em cima dos seus residentes, quem vive no país. Pode ser quem nasceu no país, né? Quem tem cidadania, ou quem se tornou brasileiro, ou quem somente vive mais de seis meses por ano, tá? Então, normalmente, os países ficam brigando por você. Ah, se você vive mais de 183 dias num país, no ano de 365, como é que se conta isso? Primeiro de janeiro, tá? Ano fiscal, 31 de dezembro. Pode ser dias, pode ir pulando os dias, tá? Não precisa ser um direto. Se você viveu mais de 183 dias num país, você se torna um residente fiscal, tá? Você pode ter duas residências fiscais, sim, se você não der saída definitiva do Brasil e viver mais de 183 dias em outro país, você, sem querer, pode estar residente fiscal nos dois países, tá? E tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que vai morar nos Estados Unidos, feliz da vida, fica lá dois, três, cinco anos e não sabe que todo o rendimento que teve nos Estados Unidos teria que pagar no Brasil também, tá? E vice-versa. Todo o dinheiro que essa pessoa teve de renda no Brasil teria que pagar nos Estados Unidos. É claro que existe algumas isenções, créditos que você pode trabalhar entre alguns países, né? Acordo de não bitributação, acordo de créditos, etc. Mas, pessoal, você tem que continuar fazendo imposto de renda pessoa física se você tem residente fiscal no Brasil, tá? Se você não der saída definitiva, você não para de fazer imposto de renda no Brasil. Você tem que fazer. O grande negócio que o Brasil deixa você fazer e os Estados Unidos não deixam você fazer é dar saída definitiva. O que que significa? Dar saída definitiva fiscal do Brasil significa que você não vai perder o seu CPF, você não vai deixar ele inativo nem nada, você só vai comunicar dizendo que você não está vivendo mais no Brasil e que você não vai mais fazer imposto de renda. E que todo o seu patrimônio fora do Brasil, as suas rendas fora do Brasil, elas não vão precisar mais ser pagas no Brasil, certo? Nem declaradas, não precisa. Somente a sua renda no Brasil. Se você tem aluguéis no Brasil, se você tem aposentadoria no Brasil, essas coisas são tudo taxadas na fonte, tá? Agora, pessoal, o Brasil, ele sempre taxou na renda mundial. Então, se você tinha renda nos Estados Unidos, vivendo no Brasil e não estava pagando imposto em cima da sua renda nos Estados Unidos, você estava fazendo errado, tá? Você está só negando dinheiro, imposto. O que podia fazer, tá? E o Brasil, ele participava já da Control Foreign Corporation Rules, eles faziam algo que era um pouco mais brando do que a OCDE, os países da Europa faziam. O Brasil, ele cobra impostos, tá? Mundiais, mas se você tinha uma empresa no exterior, por exemplo, em Bahamas, BVI ou algo assim, e você fazia o diferimento que é reinvestir os lucros dessa empresa e não sacar pra você o dinheiro, não pagar você como dividendos, você não precisaria pagar impostos no Brasil, certo? Ou seja, você precisava sempre declarar essa empresa, mesmo se for uma holding de investimento, que é o que basicamente todo brasileiro sempre fez, que é você pagar impostos, né? Quando você retira o dinheiro, né? Carne e leão. Se você tem a sua empresa, Bahamas, fazendo investimentos nos Estados Unidos, certo? Na Bolsa Americana. Lá, se você não tirar dinheiro da empresa de Bahamas, você faz diferimento, você reinveste o dinheiro, esse era o setup básico dos ricos no Brasil. Você reinveste, deixava perpetuando lá, colocava a sua família dentro da empresa de sócio e você passava essa herança pra sua família, tá? O que que acontecia? Se você tirasse o dividendo, pra você, você pagava imposto de renda. Isso você tinha que fazer. Declarar essa empresa, pagar imposto de renda em cima, 27,5% carne e leão. Toda vez que você tirava dinheiro pra você, mas se você não tirava, tudo bem. O que que os outros países faziam? Os outros países não permitiam isso, tá? E o Brasil sim. Então, os outros países, todo ano, tá? Se um europeu, um italiano, um francês, um alemão, tivesse essa empresa em Bahamas, ele seria taxado todo ano, uma vez no final do ano, tá? Se é 15%, se é 22%, se é 30%, cada país tem a sua regra, tá? E é isso que o Brasil vai fazer agora. O Brasil vai taxar, mesmo que você não tire o dinheiro de Bahamas ou de qualquer empresa offshore, você vai taxar uma vez por ano 15%. O governo quer aumentar isso, mas é óbvio que o governo sabia que ia ser 15%. O PT sabe negociar, pessoal. Vai lá, põe 22,5% pra acertar em 15%. Beleza? É isso que a OCDE quer para que não muitos investidores invistam nesses paraísos fiscais. Quer dizer que os paraísos fiscais vão acabar? Não, tá? Como é que se resolve isso? Se resolve, não é com a solução dos youtubers, né? Ah, não declara. Não declara que os políticos também têm offshore. Eu não abro offshore pro político. Olha, os bancos também não abrem contas pra político. Eles perguntam se você é uma pessoa politicamente exposta ou militar. Não abrem, não abrem, tá? A gente não faz migração, não faz nada pra político, tá? Mas, né? Tem pessoas aí que acham que sim. Então, os políticos, tá? A pessoa, os youtubers falam assim, principalmente o youtuber aí, dizem assim, não declara. Ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber se você não declarar. Capaz que eu vou dizer pro político que tá me assaltando. E tá, isso tem razão, tá? Tá te assaltando. Mas capaz que eu vou falar que eu tenho meu dinheiro numa offshore, que eu tenho dinheiro em trust. Não vou falar, não vou declarar e não vai dar nada. Pessoal, 50% de imposto, tá? De multa. Depois, 75%. Depois, pode até ter 5 anos de prisão por evasão fiscal. Isso é crime, tá? Não façam isso. Tem que declarar o que você tem. Tem que pagar de acordo com a lei. Se você não quer fazer isso, se você não quer... Sinto muito, pessoal. Dar saída definitiva do Brasil ou se você quer continuar morando no Brasil por motivos emocionais ou porque você não pode no momento sair do Brasil, eu entendo, paga o imposto. Paga o imposto. Não faz o que esses youtubers estão falando pra não pagar. Porque, pessoal, a receita, tá? Eu já estive falando com vários advogados, tá? Cada vez mais sabe... Com a criação do Pix, principalmente, tá? E com o que o Brasil tá fazendo, o Banco Central tá fazendo. Cada vez mais sabe o que você tá fazendo. Se você não pagar imposto ou não declarar seus bitcoins, as suas contas no exterior, etc., você vai ser pego, tá? E vão criar leis mais rígidas pra você ser preso por isso. Porque é arrecadação perdida. Eles querem dinheiro. Governo e político querem dinheiro sem trabalhar, tá? Então, saiba o que. É um assalto. Mas, se você quiser se proteger, o que você tem que fazer? Você tem que sair do Brasil. Eu acho que a maneira mais amena que você pode fazer é ter duas casas, né? Uma no Paraguai, coloca a sua residência fiscal no Paraguai e uma no Brasil. Vive uma semana sim, uma semana não, um mês sim, um mês não, ou seis meses sim, um seis meses não no Brasil, tá? Claro que você tem que comprovar tudo direitinho que você tem essa casa, que você tem uma empresa, que você tem um apartamento alugado, que tudo está correto, tá, pessoal? Porque a Receita Federal não é boba. Vai te perguntar. Você pode fazer isso no Uruguai, no Paraguai, no Panamá, Costa Rica, Malásia, diversos países que você pode fazer essa estratégia, tá? Porque esses países, a maior parte deles, tem tributação territorial, diferente da tributação mundial em cima dos seus residentes. Por quê? A tributação territorial, o país, ele vai taxar você em cima da sua renda dentro, né? Se você tem uma aposentadoria, se você tem um aluguel, se você ganha em cima de uma empresa dentro do país, sim, beleza. Só que ele é muito mais justo com você. Portanto, se você tem uma renda nos Estados Unidos, numa empresa em Bahamas, que não taxa essa renda, e você mora aqui no Panamá, no Paraguai, por exemplo, você não paga imposto em cima disso e você não precisa declarar, tá? Você não vai declarar no Brasil porque você não tem mais residência no Brasil, e você não vai declarar no Paraguai e no Panamá. Então, resolve a sua vida, tá? Se você vende curso na Hotmart, se você tem consultoria, se você, sei lá, dá consultas psicólogo, tem diversas profissões que a gente pode acertar isso pra você e ajudar você a não pagar mais imposto. E, principalmente, o seu patrimônio não pagando imposto, ele cresce muito mais, tá? Tem até um exercício que se faz, e vocês podem fazer o cálculo, se durante, se eu não me engano, é durante 20 anos, tá? Se você duplica 1 dólar, tá? Todos os meses, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, durante 20 anos você vai chegar em 1 milhão de dólares, tá? Sem imposto, sabe? Só duplicando 1 dólar. Se você, eu acho que é isso aí, depois pesquise. Se você pegar 1 dólar, tá? E no mês seguinte pagar 30% de imposto em cima de 1 dólar, e depois no mês seguinte, desses dois, desse dinheiro que você pagar imposto, somar, e depois pagar imposto, somar, durante 20 anos, ao invés de somente duplicar esse dólar sem imposto, você pagar os 30% de imposto todos os meses, depois de 20 anos, esse dólar que você tava tentando duplicar, ele vai ficar na faixa de 50 mil dólares. Ou seja, se você não pagar imposto e sempre duplicar o dinheiro, você vai ter em 20 anos 1 milhão de dólares. Se você pagar 30% de imposto todos os meses, duplicando o dinheiro, você vai ter 50 mil dólares. Então faz muita diferença, tá? Você pagar imposto ou não pagar imposto. Eu sei, pessoal, que tem gente que vai dizer eu prefiro pagar imposto e morar no Brasil. Beleza. Ah, eu vou pagar, eu vou sonegar e morar no Brasil. Cara, eu vou te dizer, um dia você vai ser pego. Um dia você vai ser pego. E tem gente que ainda fala isso na rede social. Que eu não tô nem aí. Fala na rede social pra 100 mil pessoas. Beleza. Cada um, cada um. Bom, mas eu assim, pessoal, eu consigo ajudar várias pessoas pela nossa consultoria. E a gente ajuda e eu faço skin in the game mesmo. Porque aqui eu tenho a residência, a carteira de motorista com a residência aqui no Panamá. Certo? Meu documento no Uruguai. Documento no Paraguai. Carteira de motorista no Paraguai. Residência no Paraguai. E claro, meus documentos do Brasil. Agora, se você quer, por exemplo, nos Estados Unidos, quer morar lá, o que eu quero dizer? Lá, se você é cidadão, você passa, você não consegue mais dar saída definitiva, tá? Você é cidadão, você vai pagar imposto mundial. Porém, se você tem uma empresa lá, é muito mais justo, tá? O pagamento de impostos nos Estados Unidos. Porque você desconta um monte de coisa. Se você ganha até 200 mil dólares, você vai pagar em torno de 15, 20% de imposto, tá? Então, vale a pena. Até se você quer usar a estrutura dos Estados Unidos, a qualidade de vida dos Estados Unidos. Certo? Agora, o Brasil não. O Brasil não. É um roubo. Você não ganha nada em troca. Você não tem segurança. Eles vão instituir 30% de IVA. Um dos IVAs mais altos do mundo. Sendo que aqui no Panamá, o imposto de consumo é 7%. 7%. Tudo que você vai comprar carro ou qualquer coisa. Tá? E comida é zero. Então, pensem bem onde você quer ter a sua residência fiscal. Importante isso. Tá? E a residência por domicílio também. Porque você pode ter residência por domicílio em vários países, que nem eu mostrei pra vocês. Então, se um país dá errado, você rapidamente vai pra outro. E aí, institui a sua residência fiscal naquele país. O ideal é ter uma residência fiscal só. Tá? Então, a gente ajuda vocês. Aqui embaixo tem brasileiras.sefanteias.com.br barra consulta. Tá? Aqui vocês podem marcar ou de 25 minutos ou de 50 minutos. A gente lançou na semana passada o curso de imóveis. Acabou o... A promoção que a gente tinha dado. Agora, o curso de imóveis custa 4.997 por ano. Mas é pra você participar do nosso grupo de investimentos, tá? Nosso grupo de investimentos para investir numa construtora, chegar na construtora, comprar imóveis numa construtora em grupo. Cada um seu, mas com poder de negociação do grupo. Obviamente, a construtora vai nos dar desconto. Cada um vai comprar o seu. E a gente sabe que mercado imobiliário, a gente ganha dinheiro quando a gente compra. Tá? E se vocês quiserem entrar na lista de... A lista de espera, tá? Pro plano B que a gente vai lançar, provavelmente no ano que vem, ali em janeiro, mais ou menos. Se inscrevam, tá? Todos os links aqui na descrição. E é o que eu posso falar pra vocês, tá? Isso aqui vai ser aprovado, sem dúvida nenhuma. É... Ao contrário do que esses youtubers ficam falando, vomitando besteira, tá? E as pessoas acham engraçadinho, ficam seguindo lá porque acham bonito, tá? Infelizmente, o que eu posso falar é a verdade pra vocês. Skin in the game. Eu vivo no exterior, tá? E viver no exterior, a gente ver essa... A gente consegue ver essas coisas. A gente consegue viver o pior que tem no Brasil. A gente consegue sentir o pior que tem no Brasil e o pior que tem em cada país. E aí a gente institui a teoria das bandeiras, que é utilizar o melhor de cada país. E eu utilizo o melhor que tem no Brasil, mas eu elimino o que tem de pior em cada país também. Leia a teoria... Aqui abaixo tem um link sobre a teoria das bandeiras. Temos um artigo no nosso site e tem também aí o link da Wise pra vocês. Se vocês não têm uma conta bancária no exterior, abram na Wise, que pra mim é o melhor que tem. Certo? Então, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Dê o joinha. Se inscrevam no canal. E cuidado com esses youtubers, pessoal. Cuidado com esses youtubers. Olhar uma coisa que vocês acham engraçada, beleza. Seguir esses youtubers, tudo o que eles falam. Ou comprar produtos deles. Eu não faria isso. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até mais.